Fala meus amigos, um bom dia a todos Hoje é sábado né, não sei se não me engano é dia 13 de agosto Do ano de 2022, é 14 de agosto Se não me falha a memória Estamos aqui falando da praia do Iguape Hoje pessoal, estou começando o vídeo aqui, na beira da praia Porque o negócio hoje não vai ser moleza não pessoal, tem muito vento De uma hora para outra aí, o vento deu uma sungada né, como a gente costuma dizer, deu uma levantada E o nosso tema para hoje é isso aí pessoal Esperança, para que a gente venha fazer uma pescaria boa, abençoada Só lembrando pessoal, que hoje a gente ia levar o seu batatão Mais uma vez, na sua pequena embarcação No dia anterior a gente levou ele para 9 quilômetros Mas hoje a gente ia levar ele lá para o ponto de pesca, que a gente vai Por conta que ele é uma pessoa que ele vai para o mar, justamente para se distrair E também pegar um peixe para ele comer, para ele vender, ajuda na renda dele Final do Brasil, quem vive no salário mínimo Sabe que o negócio não dá, então ele é aposentado já Mas a profissão continua no coração dele, nas mãos dele, na força de vontade dele Então, como tem muito vento, a gente resolveu fazer o convite a ele aí, para ele ir com a gente Então hoje a gente vai embarcar de 3 pessoal, pode não deixar que ele ia voltar para casa A gente ficou meio solidário com ele Que ele ia para casa E a gente já resolveu fazer o convite a ele, para ele ir junto com a gente Então ele aceitou de boa, acho que ele já estava esperando a gente convidar ele Então é isso aí, o garapa está aqui, o garapa radou boa Foi garapa hoje? Meu Deus Eu não estou vendo, né garapa? Não está para mim hoje não É muito vendo, né garapa? Não estou vendo O garapa vai esquilar a regadinha dele aqui, olha E o seu batatão está ali com as suas coisinhas Já botou ali o seu sacozinho de linha aqui já Suas tralhas, né, como o pessoal do Sul chama E é isso aí, meus amigos A gente vai embarcar agora, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E ative o sininho de notificação que é para você ficar por dentro de novos vídeos, beleza? Então é isso aí, hoje a gente vai na embarcação Laraceli Muito vento aí, meus amigos O clima hoje está um pouquinho nublado, mas vento hoje aí é no metro E a gente está fazendo o vídeo aqui, a abertura aqui em terra firme Porque a gente sabe que lá, hoje vai ser embaçado, beleza? Deus quiser, Deus abençoar a viagem da gente A gente faça uma boa viagem, que é perigosa no caminho Por causa do vento, mar agitado E se Deus quiser, quando a gente voltar Trazer uma pescaria boa para estar mostrando para vocês aí, beleza? A zona está um pouquinho forte Está até avançando aqui para as barracas Acho que está querendo derrubar aqui as barracas dos nossos amigos aqui Mas natureza, né, meu amigo? Contra a natureza ninguém pode Só Deus mesmo Então é isso aí Vamos que vamos, o dia está só começando Fideliza o dedinho no like aí E é isso aí Valeu, rapaziada Agora a gente vai estar jangadinho aqui para dentro da água E vamos que vamos Valeu Vamos, rapaziada Estamos aqui, vem aqui Hoje eu vim só de câmera minha Hoje o Márcio pegou um peixe aí Você bota a peixe de novo aí, ó Largou, rapaziada A cavalanza Mostra aí, Márcio, o que tu pegou aí, irmão? E aí, rapaziada Graças ao nosso bom Deus O nosso maluco está pegando sardinha Aviso com o peixe também, hein, pessoal Vamos lá, o seu batatrão veio hoje aqui com a gente, ó A gente deu a oportunidade de ver ele vir com a gente E graças a Deus a gente está Se aliando aí perfeitamente E o peixe está levando a linha aí, que nem Está levando a linha aí, pessoal Aí, ó Aí, ó Só escorregando Muito vento hoje, pessoal O mar está bastante agitado aí, ó É assim mesmo Filho, papo, faz Oi Papo da sardinha, pessoal Olha isso Puxa Dá-se uma taxada aí que saiu na raia Dependente ele uniforme, pessoal Daqui a pouco eu Tirei mais no próximo, se Deus quiser Trocou o peixe Tô achando que é uma cioba, mano Ele está achando aí que é um É uma raia, mas eu acho que não Vou arriscar uma cioba E o mar está agitado aí, ó Se você quiser, dá para ver Ouvir meu áudio com perfeição Mas se dedicar, eu peço Compreensão de todos As ondulação aí, pessoal Mais agitado Aí, pessoal Só para completar aí o vídeo É uma raia, tá bom? É a zona grande Graudona E o vento está aí mesmo Beleza? Bom, rapaziada Estamos aqui A minha linha está aqui A formadinha, né? E o seu batatão Fez um peixe aí, galera Nós estamos na nossa ideia aí Acho que é a cavalo, viu, pessoal? Rapalhando o peixe aí É veterano Não sei quantos anos É de Copa do Mundo Cadê o peixe aí, meu senhor? O peixe aí pra ele, meu senhor Aqui, ó Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, ó Olha a tua peixe corpão A bicuda, ó A bicuda, contra o lastra Ela contra a bicuda Vai, tira a batata de baixo Vai, pula aí embaixo, vai Olha, ela corta Acho que ela pegou a bicuda Colinha, ela ia vir o certo Vai, meu irmão Vai, meu Deus Que ela ficou com isso É, rapaziada Se mexer o vídeo É, isso que não é certo Não tem uma ideia Só a gente Que você não passa a ideia Perdeça Perdeça Tive a cheira. Tive a cheira. Muito vento, rapaziada, olha. Muito vento, muito vento mesmo. Avançam! Muito vento. Bom, rapaziada, também mais uma vez de volta aqui no Massifilmo Peixe aí, olha. Quem quer Deus para pegar aí, se Deus quiser. Dá um abraço aí para dar na barboleta, né? Dar na barboleta, né? Valeu. Olha aí, galera, o serrão aí. Aqui, olha. Aí para o mar, olha assim. E aí, né, para o mar. Ai, aí, olha, é para o baixo. Sai para o ar e sai para o isso. Aí, olha. Será que o serrão, graças a Deus, olha? chiclete o Marcinho, hoje ele tá que é o Messi olha o pai que deu meu amigo louro, não é Deus fica aqui só pra mostrar o Magno, como é que funciona o Magno, valeu amigo aí ó aí galera, a gente acabou de pegar aqui ó, bem rápido era um dois realmente eu sou todo um azar, eu já sou mais na luta segura, segura, segura segura só rapaz topa isso era um dois rapaziada, eu não sabia quanto tão ferrou um aí mas infelizmente ele acabou soltando o anzol o meu aí ficou o 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 É isso aí, rapaziada, navegue aí um pouco junto com a gente, amanhã é dia dos pais pessoal, eu quero desejar um feliz dia dos pais, para cada pai que nos assiste, e os pais também, né, dos que nos assistem, os filhos também, que são pais também, então que Deus abençoe a vida de cada um, que toda tem, aliás, todo dia é dia de pai, dia de mãe, pelo menos na minha concepção, mas tem esse que é comemorado, né, que na minha concepção era para ser todos os dias, mas só tem um dia aí que especificamente, né, para você tirar para comemorar junto do seu pai e da sua mãe, então é isso aí, a gente vai indo para casa agora, e daqui a pouco a gente faz a encerração do vídeo aí, beleza? Lá em terra feia, valeu, rapaziada, Estamos aqui a, acho que uns 10 quilômetros ainda de chegar, esse vento aqui é rapidinho, valeu É, meus amigos, a gente, graças ao nosso bom Deus, a gente acabou de chegar Um, bastante peixe aqui, pessoal, tem aqui essa raia, tem uma raia aqui, o Suma está tirando outros peixes ali, Bebam, nós temos É, não sei, é de vocês Eu vou botar raio aqui O peixe é de vocês Nós estamos aqui O menino que é o rapaz aí de amarelo Quer comprar um peixe E como vocês acostumam aí Ver o vídeo da gente A gente sempre divide Para os dois Sempre divide aí Para os dois meninos que compram O nosso peixe Então é isso aí Estou mostrando aqui mais uma vez Duas arraias ali Foram duas arraias Dois dourados Um dourado, ali o outro Serra grandão aí Serra pequena Serra grandão, serra pequena Sete peixes Sete peixes Tem ali as sardinhas também Que a gente conseguiu pescar também Sardinha azisca aí O seu batatão está dando ali O seu batatão está dando ali O grau no botinho dele ali Olha aí O garapa está ali do outro lado Do garapa ali No centro da tela A maré está avançando Pessoal aqui Onde a maré veio A maré está avançando Bem muito Você repara aí Que no começo do vídeo Eu mostrei para vocês Que a maré está bem alta A gente saiu A maré alta Ela está baixa Agora ela está voltando E ela vai bater aqui Pessoal Então A tendência é que ela vá Aqui no pé do morro Aqui no pé da duna Isso aqui tudo vai ficar Dentro d'água É normal da natureza Não é pessoal Então mais uma vez Aqui é Andrasarraia Então é isso aí Esse foi o nosso vídeo Esperem carecidamente Cada um de vocês Estão gostando Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E mais uma vez Feliz dia dos pais Para todos os pais Que assistem o nosso vídeo Que os que não Familiares aí Filhos, irmãos Netos Que são pais Então é isso aí Semana que se encerra Com as bênçãos de Deus Foi uma semana muito produtiva Muito peixe na nossa linha Graças a Deus Então é isso aí Ainda tem aqui o peixe rei O axum aqui É isso aí Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Muito obrigado A cada um de vocês Que assistiu E acompanhou a gente Durante a semana Valeu Só para mostrar para vocês aqui Pessoal O nosso mar aqui Dando grau na raia Tem aqui esse peixe rei Também que vai ser Para o nosso consumo Que é esse sardinho Esse a gente pegou muito O minuto também está lavando mais Só para mostrar para vocês Como se livra uma raia Uma raia de qualidade É que ele sabe O que é que me diz Hein A raia é o segredo É só isso aí Tirou a traseira A cabeça E já era Está limpa Aí é só partir para o abraço O peixe rei aqui Até tirar a pele Fica bem legal Então é isso aí pessoal Valeu Obrigado mesmo A cada um de vocês Que assistiu a gente No decorrer da semana Vai limpar Vai limpar ali na água Peixe bonitão Valeu